Vamos acompanhar como foi a missa linda que aconteceu ontem, lá no fim da tarde, na Matriz de Campinas. Um momento muito especial que marcou o fim da peregrinação da imagem de Nossa Senhora Aparecida por Goiás. Já está quase aí, em outubro, completa 300 anos do aparecimento da imagem da santa lá no Rio Paraíba, em São Paulo. A imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida foi acolhida na Arquidiocese de Goiânia há quase um ano, em outubro de 2016. Esta peregrinação pelo Centro-Oeste passou por 117 paróquias, 8 quase paróquias, 3 santuários, creches, hospitais e várias outras instituições. Na noite de terça-feira, uma missa solene na Matriz de Campinas encerrou essa passagem da santa por aqui. Foram momentos de muita emoção, com o santuário lotado de fiéis. Durante a celebração, fiéis e representantes da igreja agradeceram a santa. E em um momento de proximidade da comemoração dos 300 anos do Encontro da Imagem da Padroeira, fortaleceram sua devoção. É muito gratificante, igual eu que sou devota, minha mãe também, tanto que hoje à tarde uma colega minha comunicou, vai ter uma coisa lá na igreja da Matriz, vai ter uma celebração sobre Nossa Senhora Aparecida. Aí eu saí do trabalho e vim correndo para poder assistir. É significativo o tricentenário. As devoções passageiras, elas têm seu valor, mas aquelas que perduram é que mostram seu vigor. E não há lugar neste país que não se cante. Viva a mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Fragmentos das terras coletadas durante a peregrinação em todas as dioceses de Goiás, também foram ofertados à santa. Essas terras serão misturadas com a terra de todas as outras dioceses do Brasil, a fim de compor uma coroa para a padroeira, no Santuário Nacional de Aparecida do Norte. Em primeiro lugar, a terra nos lembra do que o homem é feito. O homem foi feito do pó da terra. E a imagem de Aparecida encontrada nas águas é uma imagem de barro. E o barro é terra. E o fato da imagem estar passando por diversos lugares, por diversas terras, significa que Nossa Senhora, ela anda nos nossos caminhos e traz para nós algo do céu.